O que é o macarrão ao chocolate? Bonjour, mesdames, messieurs! Hoje a gente vai fazer um preparo clássico da confeitaria francesa, que é o macarrão au chocolat. Macarrão ao chocolate. Para fazer, tem duas etapas diferentes. A primeira é bater as claras em neve, misturadas com açúcar. Essas claras tem que estar em uma temperatura prévia de 40 graus. Eu vou levar essa mistura de clara e açúcar para a batedeira. A gente vai bater a clara e o açúcar até o ponto de pico leve. Então, como vocês viram, a gente bateu a clara em neve com açúcar até ficar nesse ponto. O ponto que a gente chama de ponto de pico, tá certo? Nesse ponto aqui, a gente vai para a segunda etapa do macarrão, que é misturar a farinha de amêndoa com a farinha de trigo. A gente faz isso peneirando as duas, que é o que eu tenho aqui. Vou misturar essas farinhas com um pouco de cacau, porque eu estou fazendo um macarrão de chocolate. Então, eu coloco um pouco de cacau em pó. E eu vou colocar a mistura de farinhas, farinha de amêndoas, farinha de trigo e cacau em pó, aqui nas claras em neve. Eu vou fazer isso em três partes. Então, uma. A gente coloca uma parte. E aí, a gente mistura delicadamente aqui. A gente vai fazendo esse movimento para que a farinha de amêndoa fique em contato com esse merengue de açúcar e clara em neve. Vou colocar mais uma parte de farinha de amêndoas, trigo e cacau. Misturando bem devagar, para você não perder esse aerado das claras batidas em neve. E aí, a terceira e última quantidade de farinha. Vai misturando bem, deixando essa massa bem homogênea. E nesse ponto aqui, que você vê que a massa já está bem misturada com a farinha de amêndoas, a gente vai colocar num saco de confeiteiro. Eu já tenho aqui a minha massa do macarrão no saco de confeiteiro. E agora eu vou colocar essa massa numa assadeira para levar ao forno. Bom, agora a gente vai colocar a massa aqui na assadeira, em cima de um papel manteiga. Você tem que colocar uma bolinha de massa e dar essa puxadinha aqui, que é importante para que o macarrão fique crocante. Vai fazer aqui três unidades, porque uma é a parte de cima e outra é debaixo do macarrão. Eu vou agora deixar esse macarrão descansando durante 15 minutos. Isso é importante para que ele forme uma crosta crocante, depois que a gente tirar ele do forno. Então, passados os 15 minutos, eu vou polvilhar um pouco de cacau em pó, em cima do macarrão. E vou levar ao forno. O forno, temperatura baixa, durante 20 minutos. E você tem que deixar ele com a porta entreaberta. O macarrão está pronto. A gente agora vai esperar ele esfriar para poder rechear com a ganache. Aqui eu tenho a ganache, que é uma quantidade igual de chocolate derretido e creme de leite fresco. A gente pega o macarrão, coloca um pouco de ganache aqui em cima e uma parte de cima. E a gente vai montando os sanduichinhos de macarrão. Voilá, macarrão au chocolat. Você pode fazer outros tipos de macarrão, com baunilha, pistache, frutas vermelhas. E o recheio também pode ser diferente. Além da ganache, você pode usar geleias diversas. Apure os sentidos e bom apetite!